Bom, daí você chega assim e fala assim, é... Pô, pessoal, vai lá em casa, vai conhecer minha casa. Pessoal, vai e tal. Entra na sua casa, na hora que eles dão uma olhada no jardim. Que decepção, né, Rosa? Fala assim, bela casa, mas que jardim, hein? Tá pensando na Chodó Flores. Aqui na Chodó Flores, além de floricultura, né, Rosa? Vendem flores, arranjos, vasos, eles chapricham, cachepô. Fazem um preço super legal. Eles fazem também todo um serviço de jardinagem. Telefona... Pequenas áreas, posso dizer? Pequenas áreas. Pequenas áreas. Até 200 metros quadrados. Você ouviu, né? Então, por exemplo, se o jardim está detonado, você liga pra cá, eles vão até a sua casa, fazem um orçamento, né? Toma uns cafezinhos. Toma um cafezinho também, conversa. Ah, Elsa, um ótimo papo, troca ideia e tal. E daí vão caprichar no seu jardim fazendo um preço legal, tá? Agora, outra coisa. Vamos sumir e volto já. Peraí, peraí, eu volto, eu volto, eu volto. Pronto, voltei. Aqui tá. Vamos supor que você tenha um na sua casa também. Você tem algum objeto lá que você não usa muito, como, por exemplo, aconteceu com esse cliente aqui da Chodó Flores, né? Uma peça de cristal. Uma peça de cristal. Eles chegam na sua casa e eles aproveitam, vai, então vai, vamos colocar uma florzinha lá, tá, fazer um arranjo. É isso que a Chodó Flores faz. Ela melhora o visual da sua casa, do seu jardim, o seu visual, porque aí você fica super animado, certo? Claro, assim como nós, né? Bom, como a gente. Então, anota aí, olha. Chodó Flores, domingo eles te atendem das 10 até as 3, certo? Sim, certo. O endereço é Rua Capitão Macedo 271, Vila Mariana. O telefone, pra qualquer dúvida, pode ligar e trocar uma ideia. É o 570-0209. Vi Chodó Flores.